Bom dia Boituva, bom dia Queda Livre, domingão espetacular de sol, essa galera doida aqui querendo se jogar devia um All Race, é isso aí, mas a minha próxima vítima, já tá predestinada aí, é o Rafa, e aí Rafael, beleza irmão, meu nome é Polato, bem vindo à nossa escola aí, eu que vou levar você pra fazer esse relezinho aí, pode ser? Vamos lá, vamos lá, e aí, você tá pronto ou vai assim mesmo? Pronto sim Maravilha, vem cá comigo, Rafael Vem cá comigo, Rafael Seita aqui Aqui eu vou falando tudo que tem pra fazer e você vai fazendo, tá? Tá, beleza Sentado no avião, com os pés dobrados lá embaixo do avião E aí, Rafa, vem comigo Beleza ou não? Tranquilidade É isso aí, vamos nessa Cuidado com a cabeça, hein? Que dê? Fala, Rafa Ô Fala, Rafa Fala, Rafa Eu sou escolhido, eu sou liberado Eu sou liberado Grande abraço, até a próxima Valeu Valeu